Decisões imprudentes e atos inconsequentes podem trazer consequências devastadoras, e não só para nós mesmos, mas também para aqueles que amamos e até para pessoas que nem sequer conhecemos. Destiny conheceu Corey em um jogo de futebol quando ela tinha 15 e ele 16 anos. Três anos depois, os dois se casaram e em 23 de setembro estariam completando sete anos de relacionamento. O casal tinha um bebê de um ano e três meses. Eles eram um casal feliz e cheio de expectativas para o futuro, inclusive comprar a casa deles. Ele era incrivelmente engraçado e amoroso e ajudava todos que precisava dele. Conversamos continuamente, não houve um dia em que não estávamos juntos, disse Destiny sobre o seu marido. Infelizmente, em 20 de setembro de 2014, toda felicidade e sonhos deles foram pulverizados em um único instante. Há um ano, em um dia como qualquer outro, meu marido se levantou de manhã e foi trabalhar, e eu fiquei em casa com o nosso filho Parker. Depois de algumas horas, Corey voltou e começamos a nos preparar para visitar um museu. Não poderíamos imaginar que tudo mudaria em alguns minutos. Meu marido estava dirigindo a caminho do museu quando, de repente, houve um grande estrondo. Acontece que fomos atropelados por um carro dirigido por uma mulher bêbada e ela também estava em alta velocidade. Aquele dia arruinou toda a minha vida e a data ficará para sempre gravada na minha memória. Essa mulher egoísta fez meu filho de um ano e meu marido perderem a vida. A mulher que estava dirigindo a alcoolisada também morreu no acidente. Destiny transformou sua dor e sofrimento em coragem e luta e divulgou sua tragédia na internet e o seu apelo desesperado de mãe e viúva foi compartilhado quase 60 mil vezes. Mesmo carregando sua tristeza, ela tenta conscientizar outras pessoas sobre o terrível erro que é associar álcool e direção para que tragédias como a dela sejam evitadas. E todos nós podemos contribuir. Quanto mais histórias como as de Destiny forem compartilhadas e divulgadas, mais vidas poderão ser salvas. Contribua você também compartilhando este vídeo. E não deixe de curtir e se inscrever no canal. E até o próximo vídeo.